Hoje, eles foram para a ilha com amigos, mas agora, eles seriam capazes de trair uns aos outros. Eu queria cuidar se fosse o senhor, porque ele disse que é o próximo. Para causar a própria pele. Não pode, podia se fugir, vai parecer mais culpado. Eu não acredito que ele está morto. O Mistério da Ilha. Hoje, 9h15 da noite, no SBT. Eles seriam capazes de trair uns aos outros. Eu queria cuidar se fosse o senhor, porque ele disse que é o próximo. Salvar a própria pele. O Mistério da Ilha. Hoje, 9h15 da noite, no SBT.